E atenção, girando agora com mais informação aqui no Balanço Geral, líder de uma facção criminosa morreu em confronto com policiais da Rotam. Esse criminoso me parece que já tinha um rosário de crimes aí. Você vê imagens dessa movimentação toda e quem vai trazer mais detalhes sobre essa operação aqui é o Tenente Tafnis Rocha, que vai trazer informações da Rotam, Tenente da Rotam, vai trazer mais detalhes pra gente como é que aconteceu essa operação. Tenente, boa tarde. Boa tarde, Lares. Conta pra gente como é que resultou nesse confronto aí. Positivo. Recebi a informação ali que um criminoso estava transportando armas e drogas na região noroeste da capital. Intensificamos o patrulhamento naquela região, onde foi possível visualizar o veículo do criminoso. Ao tentar realizar a abordagem, o mesmo Radecedos embarcou do veículo ali atirando contra a equipe policial, que não ia ser outra alternativa, senão revidar ali a injusta agressão. Resultando aí no criminoso alvejado, que foi socorrido no local, mas veio a óbito. Agora, o que vocês já sabem sobre os antecedentes desse rapaz? Positivo. Após o confronto ali, foi possível identificar o criminoso. Ele tem várias passagens ali e é conhecido como o chefe ali de uma determinada facção criminosa. Foi preso ali por tráfico de drogas e por poste e poste ilegal de arma de fogo. Já foi preso com grande quantidade de armas e de munições. É isso que eu... Gente, é quando a gente fala, segurança pública não se faz só com nossos amigos policiais, não. E aí todo mundo sabe que eu nunca puxei saco de polícia, nunca precisei disso, graças a Deus, mas eu sei reconhecer o esforço que essa turma faz para manter a sociedade em paz. Porque não adianta... Olha aí, o Tenente está dizendo, já foi preso com arma, já foi preso com droga, aquela coisa toda, e o judiciário solta. Enquanto os juízes, os promotores desse país não entenderem que segurança pública também se faz segurando o bandido na cadeia, não adianta nada, porque a polícia prende demais. A polícia goiana prende demais. Só que os bandidos ficam de menos na cadeia. E aí quando sai, volta para o mundo do crime. Porque o Tenente pode até confirmar isso aqui. Praticamente todos os criminosos que morrem em confronto com a polícia ou que são presos já tem um rosário de crimes nas costas, não é, Tenente? Positivo. O ladrão pode insistir, mas vai continuar perdendo aqui no estado de Goiás. Obrigado.